Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha, tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem atração, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz É o argentino no beat da vida Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha, tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem atração, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz A minha busteta, seu filho da puta, deixa tua marca de tapa na minha voz